Ainda estamos no início de dezembro, mas os hotéis já estão com quase 100% de ocupação para a virada do ano e para a posse presidencial no dia 1º de janeiro. As informações a gente confere agora. Faltam mais de 20 dias para o fim do ano, mas a movimentação nos hotéis da cidade já é intensa. Não é para menos. O setor hoteleiro do DF já está com 90% de ocupação. Em dezembro, o setor costuma se preparar para as festas de fim de ano, mas a cada quatro anos o cenário muda por causa da posse presidencial que está prevista para o dia 1º de janeiro de 2023. E se engana quem pensa que os preparativos começaram há pouco tempo, apenas com o resultado das eleições. O Itamaraty faz um mapeamento dos empreendimentos hoteleiros capazes de receber as delegações internacionais mesmo antes do resultado. Após o resultado, vão se fechando as delegações internacionais em cada um dos hotéis. Nesse meio tempo, a parte dos apoiadores é de uma determinada frente política e eles só começam a realizar as reservas após o resultado. Segundo este dono de hotel, são feitas muitas mudanças para receber principalmente as delegações internacionais que acompanham a posse. A principal adaptação tem a ver com a segurança do hotel. Nós temos aí momentos onde elevadores são bloqueados, acessos à garagem são feitos de forma restrita, áreas de café da manhã também podem ser de alguma forma designadas de maneira diferente do usual em função da presença de tantos chefes de Estado. Além das adaptações relacionadas à segurança, que são exigências das delegações internacionais que participam da posse presidencial, o setor hoteleiro aqui de Brasília também se prepara de uma outra forma, baseado nos costumes, nas tradições de cada país que se hospeda. Isso inclui a escolha do tecido das roupas de cama e de banho e até mesmo mudanças no cardápio que é oferecido. Temos delegações que vêm da Ásia, delegações que vêm da África, delegações de todo lado do mundo e, portanto, cada um com suas exigências específicas. No final das contas, o fato de nós termos delegações internacionais dentro dos empreendimentos, acaba que as adequações são realizadas de forma a impactar nos demais hóspedes. A posse também deve movimentar o setor de bares e restaurantes. Não deixe para a última hora de buscar sua reserva nos estabelecimentos para se confraternizar tanto para o Natal quanto para o Réveillon. A demanda maior por causa da posse presidencial deve durar, em média, dois dias. É um período bom, sem sombra de dúvidas, até porque gera uma demanda específica que é capaz de lotar determinados hotéis, chegam até 100%. Essa virada do ano é excepcional e é muito boa para o setor.